Como já sabes, as aplicações Mi Fit e Xiaomi Wear acabaram e com as novas aplicações ZapLife e Mi Fitness tem havido muitos erros e bugs reportados. E uma das grandes dificuldades até agora foi justamente sincronizar a Mi Band 6 ou Strava através de qualquer uma destas aplicações. Mas felizmente alguns problemas têm vindo a ser resolvidos através de atualizações e finalmente já é possível sincronizar a Mi Band 6 com o Strava. Relativamente à ZapLife, não é possível sincronizar com o Strava, apenas é possível sincronizar com o Google Fit. Por isso, se o teu objetivo é sincronizar com o Google Fit, vais ter mesmo que instalar obrigatoriamente a ZapLife. Para sincronizares a tua Mi Band 6 ou Strava de maneira oficial, vais ter que instalar obrigatoriamente a aplicação Mi Fitness. E assim que abres a aplicação, vais a perfil e escolhes a opção Aplicações Ligadas e repara que a única que aparece é mesmo o Strava. Depois de selecionares o Strava, tens de clicar aqui em baixo para ligar e é só escolheres qual o navegador que queres utilizar para abrir o link onde é para colocar os dados de login. Depois vais dar a esta parte onde tens de fazer login na aplicação Strava. Podes fazê-lo através do Facebook, da tua conta Google ou até mesmo com a conta da Apple. Eu vou iniciar a sessão com o meu e-mail. Assim que escolhes o método de autenticação, irá aparecer este aviso das permissões da aplicação e que tens de autorizar para finalizar o processo. Assim que fazes autorizar, repara que em baixo aparece Desligar. Isto significa que a tua conta já está sincronizada. A partir de agora, sempre que fizeres algum exercício e emparelhares a tua Mi Band 6 com a aplicação Mi Fitness, esta vai transferir automaticamente os dados do teu exercício para o Strava praticamente de forma instantânea. Caso queiras parar a sincronização com o Strava, é muito simples. É só ires novamente a Prefil e Aplicações Ligadas e simplesmente carregas em Desligar. Aparece este aviso e fazes OK e neste momento a conta do Strava já não está vinculada. Muito simples e rápido. Na aplicação ZEP, que gera principalmente os produtos da Amazfit, lembro-me que aparecem mais 3 aplicações, ou seja, 4 no total, mas talvez eles voltem a colocar mais aplicações aqui na Mi Fitness e até na ZEP Life com uma futura atualização, não sei. O Strava é daquelas aplicações que utilizas muito frequentemente, quase que obrigatória? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida, é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.